Antônio, o leite, por favor, a Caranguejo Elétrico sai amanhã, boa noite para você. Amanhã, dia 11, na Praia 3 de Julho, às 4 horas da tarde, uma parceria com o Iate Clube. Isso, lá na Praia 3 de Julho, vai de frente ao Iate? Sai de frente ao Iate e vai para a orla ali, a orla da Praia Formosa. Isso, que horas repetindo? Às 16 horas, de frente ao Iate, com a cantora Carla Isabela, do trio. Depois, nós voltamos para o Iate para a apresentação do Patusco, que é a banda do... Aí, já dentro do Iate. Já dentro do Iate. Já dentro do Iate. E também quero registrar que é um apoio da TV Atalaia. Que maravilha, que coisa boa. Nossa parceira também. Isso. Mais uma vez, há 23 anos que o Caranguejo Elétrico vai para a Avenida, há 23 anos, a TV Atalaia sempre apoiando essa nossa iniciativa. Me diga uma coisa, você que é um rapaz exposto, porque é um rapaz, é novinho em folha, né? É novinho em folha. Um garotão. Como é que o Caranguejo Elétrico faz o pe-pe-pe? Como é? Ele vai pro... Pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe. Eu vou mostrar. Amanhã na Avenida eu vou propor o Pepe Pé. Faça isso. Mas eu gostei. Como é que é? Porque você faz diferente. Ele faz diferente. Esse cara ficou espilhambado. Obrigado, meu querido. Obrigado, Cidio Luiz Passa. Um abração para você. Muito obrigado.